Meu nome é Billy Nascimento, eu sou o diretor executivo da 4Brain Neurotecnologia Limitada. A nossa empresa está focada em desenvolver soluções na área de neuromarketing. O neuromarketing é a aplicação de conhecimentos e metodologias neurocientíficas para entender melhor o comportamento do consumidor. A gente vive hoje numa nova fase da era do marketing. O consumo hoje, cada vez mais as pessoas buscam experiências emocionais muito fortes. O problema é entender como que o meu produto, o meu serviço vai gerar essas experiências emocionais fortes. E para isso nós precisamos entender a cabeça desse consumidor. E por isso então nós empregamos essas metodologias neurocientíficas para entender melhor como que esse consumidor reage a marcas, a publicidade, a propaganda ou a embalagem. Ou seja, tudo que tem a ver com o marketing. A nossa empresa está localizada na incubadora de empresas da COP, na UFRJ. E nós temos ali então um ambiente onde a gente possibilita então a criação dessas experiências emocionais. Ou seja, a pessoa vai até lá e experimenta essas informações desses produtos. E a gente coleta então essas informações cerebrais e comportamentais de como ela está reagindo para isso. Nós temos dois tipos de produtos que nós chamamos de índice de eficiência neural em marketing e o índice de eficácia neural em marketing. O índice de eficiência a gente busca entender se a pessoa reage primordialmente, atencionalmente, motivacionalmente e através da memória. Nós mensuramos essas variáveis e vemos se as pessoas estão reagindo de acordo. O índice de eficácia nós procuramos entender a predição do comportamento. Ou seja, quais são os padrões cerebrais e comportamentais que a pessoa tem quando visualiza um vídeo, por exemplo, que viraliza muito. Ou um vídeo que viraliza pouco. Qual o padrão cerebral e comportamental nessas duas situações? Para isso, a gente pega um novo vídeo e aí verifica como é que essa informação é gerada se existe uma maior probabilidade de viralização, por exemplo. Esses dois produtos nós fazemos como pesquisa ad hoc para grandes empresas, anunciantes, agências de publicidade e veículos de comunicação. Um outro produto que a gente tem desenvolvido visando agora o mercado de pequenas e médias agências é chamado de 4i que é um software que funciona software como serviço e esse software, então, nós conseguimos fazer com que qualquer agência através de uma webcam de alta performance possa realizar um serviço de eye tracking, por exemplo melhorando a eficiência e a eficácia de comunicação como um todo. A 4brain hoje busca investimentos na ordem de 900 mil reais que vai possibilitar, então, a criação de um laboratório próprio para a gente executar esses serviços de pesquisa e também contratar pessoas para o desenvolvimento desses softwares que poderão, então, ajudar cada vez mais a eficiência e a eficácia da comunicação brasileira. É isso. Muito obrigado. 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 Obrigado.